Bom dia pessoal, tudo jóia? Sabadão hoje, dia 21 de maio 9h27 da manhã A gente vai dar um pulinho lá em Ribeirão, receber um e-mail Vou colocar aí na tela pra vocês De um evento que vai acontecer Lá na concessionária da BMW Vai ter uma palestra, uma confraternização Depois vai ter um churrasco, uma banda de rock Agora, não sei se está dando pra vocês verem É 16 graus, já está um pouquinho mais quente Acho que na estrada vai estar um pouquinho mais gelado Eu até mandei um zap também pelo link que estava lá no e-mail Falou que não precisa se inscrever Open door lá, pode chegar chegando Então vamos lá, vamos ver como é que vai ser E vou mostrar um pouquinho da estrada aí pra vocês também Vamos lá, até já Tchau 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 Hoje está fazendo um ano que eu adquiri a Claudia Schiffer na minha EGS Rally. E quando eu fui pegando ela, eu queria na verdade essa daqui, que é a Triple Black Prima. Na época eu nem queria a Adventure, mas eu não tinha ela, estava bem no auge da pandemia em maio do ano passado. E aí tem essa semi nova, bem semi nova, a gente está vendo. Olha aí, que beleza, né? Apenas 1.400 novos rodados, tá? Nova, 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 nova. Zero bala. Ele está com o motor de motor, legal? Linda, criança! Essa nota é feliz! Essa é a nova edição, né? 2022, da GS Rally. Exato. A edição brasileira, hoje em dia com as duas baixas. Eu vou ser sincero, pessoalmente, com essas cores que eu vi na Amarela, são bem mais bonitas. Porque por vídeo, eu já tirei isso já. É praticamente idêntica, não é? Eu tenho esse conjunto mais, também vai ter mais um dominário. Eu uso aí, eu uso o top case daqui, que é o top case aí. Mas a volumetria é um pouco mais, né? Depois eu já tenho, já... Vamos lá, tá? Muito legal! Achei essa 850 De dentro Maravilhosa, cara Esses baús aqui em preto fosco Linda, 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 linda Um belo robozão Muito legal Não tinha vista dessa linha Em preto fosco Agora o bala Que eu não vi aqui Nenhuma 1250 Adventure A única Adventure que eu vi Foi essa 850 mesmo Mas gostei demais Desses bauletos nela Aqui em preto fosco Agora o lajei A ver, a gente não vai Obrigado.